Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças pelas ondas da 95,9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro. Bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão, também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje a gente vai conversar com o professor Claudemir Fidelis, professor é da Federal de Campina Grande, meu conterrâneo lá, eu sou do Rio Grande do Norte, tá, Claudemir? O professor Claudemir está aqui participando da 12ª Semana de Matemática da UFRR e Terceiro Encontro de Matemática de Roraima. Esse evento aconteceu de 17 a 19 de outubro e reuniu bastante matemáticos aqui nesse nosso estado. Professor Claudemir, seja bem-vindo ao nosso programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Roberto. Bom dia, Luiz. Bom dia, professor. A gente normalmente pede para o nosso convidado falar um pouco da formação acadêmica dele. Fala um pouquinho para a gente onde é que o senhor fez sua graduação, seu mestrado, seu doutorado. Certo, Luiz. A minha graduação foi feita no interior da Paraíba, numa cidade chamada Mamanguapi, Mamanguapi-Rio Tinto, que foi um campus novo que surgiu em 2006. Eu fui a primeira turma de matemática dessa universidade, né? E aí a gente se formou em 2011 nessa turma. Como matemática é normal, a gente entrou 40 e terminou 3 alunos nessa época, né? E aí eu recebi lá, na época quando eu terminei, o prêmio de laura acadêmica, de destaque de graduação. E em seguida eu fui para Campina Grande fazer meu mestrado lá na área de álgebra, né? Esse campus que você... é campus onde você fez da Federal de Campina Grande? Não, onde eu fiz foi o campus da UFPB. Ah, UFPB? Federal da Paraíba. Em Mamanguapi-Rio Tinto. Aí você... é... a graduação vocês terminam com alguma espécie de TCC ou não? Lá na universidade que eu terminei, a gente faz um TCC, né? O meu TCC, Roberto, foi na área de Física, né? Na Explicação de EDO e Movimentos Físicos, né? Ah, legal. Explica um pouco aí do teu TCC, que você ganhou a laurea também de melhor aluno, né? Isso. É, o meu TCC é assim, foi um... Hoje a gente olha assim e fala, foi simples, mas na época foi difícil, né? Que a gente estuda aquelas aplicações de EDO na Física, movimentos do pêndulo simples. A gente fez toda aquela equação por trás. E aí a gente usou como base o livro do Boyce de Prima, né? Que utiliza várias EDOs de primeira e de segunda ordem. E homogênea e não homogênea. E aí a gente tentou explicar um pouquinho o movimento do pêndulo simples. É, eu usei esse livro na minha graduação. E o mestrado, professor? O mestrado eu fui para Campina Grande e lá eu trabalhei em álgebra. Mais especificamente em quê? Mais especificamente a gente estuda identidades polinomiais, que também é chamado de PI Teoria, né? Tá, o Claudemir, a ideia do programa é trazer essa ciência o mais próximo possível de uma linguagem popular. Até não, a intenção é incentivar o pessoal a fazer vestibular, principalmente para matemática. O que é álgebra para o nosso ouvinte? Uma pergunta interessante, porque a gente, quando a gente é aluno de ensino médio, a gente não tem uma visão muito grande do que é a matemática em si. Hoje eu sou coordenador do bacharelado de matemática lá de Campina Grande também. A gente percebe que muitos alunos vêm para o bacharelado de matemática só depois que passa um ou dois anos no curso de graduação, ou engenharia, ou matemática mesmo, licenciatura, porque a gente tem uma visão que o matemático em si, ele é professor. Assim, e na verdade é um cientista. Deixa eu entender, você falou que tem alunos que saem da engenharia, de outros cursos para vir para matemática? Tem. Interessante, porque o fluxo geralmente é o contrário, né? Pelo menos para físico, o cara entra em física, entra... E para ir para a engenharia, e lá em Campina Grande o fluxo é para matemática. Eu não sei, Roberto, mas é porque lá a gente tem um programa de mestrado e um doutorado em associação com a UFPB. Aí eu acho que os alunos vendo os professores na atividade de pesquisa, aí eles se motivam a estudar essa matemática, né? Aí a gente consegue captar mais alunos, por incrível que pareça, por transferência, do que propriamente pelo vestibular. Fantástico isso aí, é um movimento... Fiquei curioso agora, ver se isso está acontecendo em outras instituições, porque aqui, infelizmente, não tem. A gente tem aluno que entra na física, na matemática, pensando em fazer a transferência para a engenharia. Isso eu observava também no Rio Grande do Norte. Mas voltando à tua definição de álgebra. É interessante porque álgebra, a gente estuda, quando a gente fala álgebra, para o ensino fundamental, é a álgebra que ela resolveu equações. É quando você coloca uma variável dentro e começa a multiplicar polinômios, a resolver equações, a resolver sistema. Isso é álgebra no ensino fundamental e no ensino médio. É você começar a abstrair contas da aritmética, colocando variáveis e tentando explicar alguma equação, algum sistema, alguma coisa, no ensino fundamental. Quando a gente vai para o ensino fundamental e médio, desculpa. Quando vai para o ensino superior, o ensino superior, ela dá uma visão que álgebra é aquela álgebra linear que a gente paga na graduação. Mas, na verdade, aquela álgebra linear é só uma ferramenta. A álgebra que a gente estuda, ela é muito mais do que aquilo. Ela generaliza conceitos abstratos. Por exemplo, os reais, os números reais, complexos, inteiros. Eles são exemplos de anéis. E anéis está englobrado dentro da álgebra. Anéis? Explica para a gente o que seriam esses anéis. O anéis é uma generalização do conceito de números. A primeira disciplina que o graduado em matemática tem na sua grade, tanto na licenciatura como no bacharelado, é o chamado estruturas algébricas. Eu não sei como é que chama aqui. Mas a estrutura algébrica, ela tenta generalizar conceitos de números. Por exemplo, quando eu pego números inteiros, eu tenho duas operações bem definidas lá dentro. que é a soma, que dentro da soma a gente defina a subtração, e tem a multiplicação, que dentro da multiplicação tem alguns elementos que têm inverso na multiplicação. Por exemplo, nos inteiros não existe nenhum número além do 1 e do menos 1 que têm inverso na multiplicação. Quando eu pego um conjunto, um número de duas operações nesse sentido, dos inteiros com a soma e multiplicação, eu formo um anel. E aí a gente tem toda a teoria por trás. Mas isso é só o primeiro contato com o aluno de graduação com essa teoria de álgebra, abstrata. Vou forçar um pouco, que aí é abstração mesmo. Quando eu falo de número, a gente já tem essa visão palpável do número, que a mente da gente já é preparada para isso. Número 1, um lápis. E o anel, ele quantifica alguma coisa? É uma boa pergunta. Na verdade, não. Porque a gente tem estruturas de anéis muito diferentes. Uma estrutura que a gente ainda pode tirar a parte de número e ficar numa estrutura de anel é quando a gente pega polinômios. E faz a soma e a multiplicação, usual aquela que os alunos do ensino fundamental sabem fazer. Quando a gente pega esse conjunto dos polinômios e muníela da soma e da multiplicação, eu já tenho um anel também. E aí eu não tenho mais a ideia de quantificar. O que eu vou quantificar polinômios? Grau? Coeficientes? Não sei. Não tenho essa ideia. A gente lá na matemática tem cinco áreas bem definidas, né? Lá no departamento da UFCG. Análise, álgebra, geometria, estatística e probabilidade e matemática aplicada. E assim, a gente percebe que a álgebra em si, ela não agora não está mais procurando números. Por exemplo, a gente lá não trabalha com os reais e complexos no nível de pós-graduação mais. Trabalha com o que? A gente trabalha com estrutura de corpos, que é uma estrutura maior do que anéis. O anéis é aquilo que eu falei. Aí se eu botar uma opção que todo elemento é invertível, todo elemento dele no produto é invertível, os inteiros não têm essa propriedade, mas os reais têm. Qualquer número real, não nulo, você consegue o inverso dele. Por exemplo, dois, o inverso dele é um meio. Está lá nos reais. Quando eu tenho essa propriedade num conjunto, aí a gente chama de corpos. Por isso que alguns livros, quem estudou análise, chama corpos dos reais. Você falou que lá você não trabalha mais com reais e imaginário. Mas ainda tem problemas para resolver dentro desses conjuntos? E muito. Tem muito probleminha aberto. Falando um pouquinho da minha área, a gente trabalha com PI Teoria, que é, por exemplo, você pegar polinômios, substituir por elementos desse anel, dessa estrutura, e dá sempre zero. Quando eu tenho esses polinômios que dão sempre zero, eles são chamados de identidades polinomiais. Aí o que acontece? Há um tempo, a gente conhece apenas... Se eu pegar álgebra de anéis de matrizes, anéis de matrizes mesmo, e pegar a matriz 2x2, conhece essas identidades polinomiais. Quando eu for para a matriz 3x3, não conhece, não tem nem, assim, previsão de quando vai resolver esse problema. E aí o pessoal que estuda essa área vai tentando desenvolver a teoria para quem sabe um dia conseguir responder essa pergunta, né? Claudemir, eu vou voltar um pouquinho. Eu sei de fazer a pergunta lá, por que você faz a opção por matemática? É, matemática que você fala... Lá na graduação. Sim. Assim, quando eu era adolescente, né? Tinha meus 18 anos, eu queria fazer concurso da marinha. Aí eu fui fazer concurso da marinha, passei, aí apareceu pressão alta em mim na época, e eu não pude exercer a atividade porque lá na marinha eles querem superman, né? Assim, você não pode ter nada, nem pé de pato. Aí o que que acontece? Quando eu tive a minha pressão alta, eu fiquei um pouco desmotivado. Eu não sei se a palavra é desmotivado ou até com depressão mesmo, não sei. Fiquei meio desmotivado também. Aí apareceu esse curso novo lá na minha cidade, na minha região, porque eu sou de Mamanguape. Aí, Mamanguape, Rio Tinta, apareceu seis cursos naquele momento da expansão das universidades. Um desses cursos era Matemática. Historicamente, todo mundo sabe que Matemática é fácil entrar, difícil sair. Aí eu já estava muito cansado, assim, fazendo as coisas, não estava dando certo. Aí eu fui e fiz a opção pelo curso de Matemática, pensando em quando eu entrasse, transferir. Transferir para a engenharia. Era. É, tá vendo? É, é o caminho natural. Aí, quando eu fui fazer o... Quando eu fui estudando, a minha turma muito boa também, a galera motivada para estudar. Eu fui estudando, aí comecei a trabalhar nas escolas lá da minha região. E aí eu peguei o gosto. Quando eu fui ver, eu já estava na metade do curso. Eu falei, pronto, agora eu vou terminar, mesmo que depois eu faça outro curso. Aí eu terminei o curso de licenciatura em Matemática, na minha região. Foi o primeiro a terminar, assim, a minha turma foi a primeira a terminar. E, em seguida, logo em seguida, sim, graças a Deus, eu entrei no mestrado Acadêmico e Matemática. Nisso, também, entrei no mestrado Profissional. Aí eu fiz a opção, né? Aí eu optei para fazer o mestrado Acadêmico. Aí você fez o mestrado Acadêmico lá em Campina Grande? Você trabalhou com o Anéis, você estava falando? É, eu trabalhei lá com álgebra, mais especificamente PI Álgebras. É, aí explica quem foi quando eu pedi para você definir a álgebra. O que foi o teu trabalho de mestrado? Pronto. Álgebra é uma... Eu já falei de anel. Então, álgebra é uma coisa mais geral que anel, porque o anel ainda exige a associatividade. Quando eu tiro essa exigência de associatividade, eu estudo álgebra. E aquilo, como eu falei, eu estou atrás de polinômios, que quando eu substituir para qualquer elemento dessa álgebra, eu consiga aparecer o elemento nulo. Quando eu pegar um polinômio, que é não nulo, faço as substituições. O termo mais longo para isso é... Eu poderia falar assim. Eu estou atrás de polinômios cujas raízes, quando eu substituir, dá todos os elementos da álgebra. E aí dá zero esse elemento. E aí esses polinômios são chamados de identidades polinomiais. Faz sentido perguntar para que serve isso? Olha, até na minha palestra eu vou falar. Eu não sou um cara muito apropriado para isso, para lhe falar para que serve mesmo. Mas a gente tem notícias que lá na Itália tem um departamento de Palermo que ele mexe com identidades polinomiais para fazer algoritmo em computação. A gente aqui, a gente não utiliza a identidade polinomial como aplicações. A gente não utiliza... É mais como matemática básica mesmo. É matemática pela matemática mesmo. É desenvolver a matemática. Porque a gente sabe, por exemplo, que a gente tem alguns ramos da matemática que desenvolvem a matemática. E, por exemplo, os físicos, os estatísticos, os engenheiros, eles aplicam essa teoria. Então, antes de passar para um rapaz que aplique, tem que ter um matemático teórico para desenvolver essa teoria. Em nenhum momento eu estou dizendo que não tem importância, não. Isso realmente é questão para levar para os nossos ouvintes se há uma possibilidade de aplicação. Não, assim, a gente sabe que lá tem. Mas, assim, eu não tenho hoje a abstração, por exemplo, para fazer essa aplicação. No entanto, que eu terminei o meu doutorado ano passado e o meu doutorado foi exatamente desenvolver a matemática teórica. Como existem os físicos teóricos, existem os matemáticos teóricos também. Tá, mas aí o que seria matemática... Existe a física experimental e a física teórica. O que seria a matemática experimental? Seria a matemática aplicada? A gente tem vários ramos da matemática. Né? Afim, bora seguir o ramo natural das coisas. Quem termina a licenciatura, naturalmente, como está ligado à área de educação, existe a educação matemática. Então, assim, existe a área de educação matemática bem desenvolvida, que o pessoal aplica algumas teorias, né? Como etnomatemática, modelagem matemática, história da matemática, o pessoal vai aplicando. Existe outro ramo da matemática, que é o que a gente chama de matemática pura. Que talvez seja essa física que você falou? Experimental. Experimental. É a matemática pura, que é o que a gente trabalha lá em Campina Grande. A matemática pura, ela desenvolve as áreas da matemática, como álgebra, análise, geometria. Hoje em dia está muito famoso o sistema dinâmico, né? O pessoal do INPA está trabalhando muito. Até em agosto a gente foi para um congresso no Rio de Janeiro, o ICM, o Congresso Internacional da Matemática. E lá a gente viu muita gente trabalhando com sistema dinâmico e teoria de grupo, muita gente mesmo. E aí, fora isso, ainda tem os... Teoria de grupo é ferramenta da álgebra também? É ferramenta da álgebra. É ferramenta, né? A gente dá álgebra... Tem gente que utiliza ela como teoria mesmo. A gente dá PI álgebra, a gente utiliza ela como ferramenta. Como ferramenta, né? Claudemir, você fez licenciatura, né? Aí você vai fazer um mestrado na matemática acadêmica, um mestrado acadêmico. Aqui a gente tem licenciatura e bacharelado na UFRR. Um aluno que sai com um curso de licenciatura e matemática, que ele vai ver muita parte de pedagogia, pela tua experiência, ele vai ter muita dificuldade lá no mestrado acadêmico, que é mais matemática pura, mais matemática teórica. Como é essa experiência, esse... Eu vou falar da minha realidade. Eu não sei a realidade do curso de licenciatura e bacharelado aqui de Roraima. Mas a minha realidade e minha experiência no curso de bacharelado de licenciatura lá em Campina Grande e na minha região, o aluno pode fazer, como eu fiz. Mas, assim, tudo na vida tem que ter aptidão. Não adianta, por exemplo, você estar fazendo um curso de matemática, licenciatura, estar com dificuldade daquelas disciplinas mais abstratas e tentar fazer o curso de matemática pura. O ideal mesmo, o ideal, é você fazer o curso de bacharelado, porque aí o curso de bacharelado vai dar uma bagagem teórica importante, básica. E aí, quando você chegar no mestrado, o mestrado é um preparatório para o doutorado. Você vai começar... A matemática da gente é um pouco diferente, porque, a princípio, o pessoal das outras áreas já faz artigo na graduação. E a matemática não faz... A gente, na matemática, a gente ganha ferramentas. Na graduação, a gente faz as disciplinas básicas e tal, chega no TCC, faz o TCC, o TCC, às vezes, muito bons, aí faz o mestrado, aí revisa a parte que ficou... Falha na graduação. E aí, pega artigos já feitos e abre... A gente chama de abrir as contas. É você... Abrir mais do que está lá, porque os artigos têm muita conta escondida. E só no doutorado é que a gente vai fazer coisas novas. Então, a minha experiência fala o seguinte, assim, existem regras. Tem muita gente que tem aptidão e faz licenciatura em matemática, mas tem aptidão para estudar o mestrado em matemática pura. Mas, assim, infelizmente, nem todo mundo que faz licenciatura está apto para fazer o mestrado. A gente vê muita gente perdendo, na verdade, o mestrado, exatamente pela falta de informação. O cara que fez licenciatura. E, em Campina Grande, por exemplo, aqui na UFAM, a gente aqui na UFRR está como... Aplicando a prova e promovendo um curso de nivelamento. Em Campina Grande tem esse curso? A Unicamp também faz isso? O curso de nivelamento para entrar na pós-graduação? Em Campina Grande tem essa prática? É uma chance a mais para o licenciado, né? Lá em Campina Grande, eu até faço comercial agora, né? Lá em Campina Grande a gente está aberto duas coisas. Primeiramente é o curso de verão, que é o chamado curso de nivelamento. Ele é um curso preparatório exatamente para alunos que não tem uma formação boa no curso básico de análise, na reta, que é o curso de entrada, né? Ele faz essa prova. Chamou o curso do Elon, né? É o livro do Elon. Basicamente é o livro do Elon. E também está aberto o mestrado acadêmico, o edital, né? Que o aluno, por exemplo, o aluno que está aqui em Roraima, ele pode optar em fazer a prova aqui em Roraima e aí ter a nota dele lá em Campina Grande para a seleção, né? A primeira chamada é agora, no final do ano. A prova vai ser mais ou menos em novembro, no final de novembro, mais ou menos. E a segunda chamada é em fevereiro. E aí é a seleção do mestrado da gente. Professor, deixa eu voltar um pouco para a sua área de trabalho. A sua pesquisa mesmo, só para os nossos ouvintes saberem. Como é o dia a dia? É na frente de um computador? É só conta? Como é papel e caneta? Como é o seu trabalho lá? Olha, em geral, eu tenho bons amigos, né? A gente, eu tenho um parceiro de pesquisa lá, que ele foi meu orientador no mestrado e meu co-orientador no doutorado. E ele é muito gente boa, o Diogo Diniz. Ele, a gente fica na sala da gente, a gente estuda. Aí hoje tem a tecnologia, né? Tem e-mail, Dropbox, tem WhatsApp. A gente fica se comunicando quando a gente... E quando a gente está, a minha sala é na frente da sala dele. Aí, quando a gente tem alguma coisa, assim, efetiva, a gente vai discutir junto. Então, o nosso dia a dia é sentado na frente do computador, e com papel e lápis, num quadro, vai escrevendo. Quando dá uma eureca, um estalo na mente, a gente vai discutir entre nós para ver se as contas estão certas. Mas quando é que o senhor sabe que a conta está certa? É um gráfico que o senhor obtém? É uma curva? Na verdade, é quando eu convenço ele, ele me convence. Aí a gente vai, senta, organiza as ideias e submete o artigo a uma revista. Até agora... E aí é basicamente o quê? Teoremas, proposições? É, por exemplo, a gente se baseia muito nos problemas clássicos da teoria. Por exemplo, um problema clássico da teoria, que foi o meu problema de tese, foi achar, porque é importante na área da gente, a gente achar subespaços que estão dentro de outro. Subconjuntos que estão dentro de outro, que a gente chama de subálgebras, na verdade. E aí, quais são as condições para a existência dessas subálgebras? Aí um rapaz lá, chamado... Eita, agora eu esqueci o nome, perdão. Mas ele conjecturou que na álgebra de matrizes só precisava satisfazer as identidades polinomiais. E aí... O que é uma conjectura? Defina aí para... Conjectura é um resultado que o pessoal acha que é verdade, mas ninguém ainda aprovou. Aí ele foi e conjecturou. Quais são... Na verdade, ele perguntou. Qual é a condição necessária para que uma álgebra, ela seja uma subálgebra de álgebra de matrizes? Ele conjecturou esse problema. Isso há muito tempo atrás. Aí, em 1979, o italiano Procesi, ele provou que... Assim, isso não é verdade em geral. A pergunta não é assim em geral. Mas ele provou que, numa certa classe, é verdade. Tem que satisfazer identidades com traço. Porque identidades polinomiais, ela tem muitas ramificações. Uma dessas ramificações é o que a gente chama de identidades com traço. Você... Um exemplo simples é você pegar matrizes e somar os elementos da diagonal principal. Quando você faz isso, é chamado de traço da matriz. Aí, o que que acontece? O nosso problema de tese, ele foi mais além. Ele falou que, se eu pego uma álgebra de Jordan, e ela satisfaz todas as identidades de uma forma bilinear, ela também consegue mergulhar. Então, a gente se baseia em problemas clássicos da teoria. Qual é a característica da álgebra de Jordan? Assim, existe vários tipos de álgebra, né? A álgebra de Jordan, a caracterização dela é uma álgebra que é comutativa, ou seja, A, B, B, A. Porém, não é associativa, mas ela tem a seguinte propriedade. Que A ao quadrado vezes B vezes A é igual a A ao quadrado. Aí, você multiplica B vezes A. Essas são álgebras interessantes até no mundo da física. O senhor usou a expressão mergulhar. O que seria mergulhar? Mergulhar é uma função injetora, em termos de ensino médio, né? É você pegar uma função e ela ser injetora. A gente chama de um a um. Um elemento do domínio está ligado a um único elemento da imagem. Um a um. Me diga uma coisa. Se o seu trabalho, digamos assim, ele é analítico, o senhor chega numa expressão fechada? Tipo, uma equação e essa equação que dá a certeza do seu resultado? A gente faz o seguinte. A gente conjectura resultados, vai provando, vai vendo... Desculpa, interromper. O senhor falou que trabalhava com polinômios. Polinômios é uma expressão. Então, o senhor vai manipulando essas equações até chegar numa outra equação, é isso? Numa outra função, num outro polinômio? A ideia é, enfim, a gente conjectura quais são os polinômios que satisfazem e a gente vai fazendo, tipo, quocientes. A gente vai, tipo, dividindo esses polinômios e vai chegando numa expressão, até chegar numa expressão que a gente não consegue mais trabalhar com ela. E aí a gente chega numa expressão, tipo assim, lambda vezes alguma coisa. Esse é alguma coisa que eu cheguei, ele não é identidade. Mas o que está do outro lado é identidade. Então, só tem uma coisa a acontecer. O lambda é zero. Então, a gente vai se manipulando, manipulando contas, até chegar nisso. Bom, você está aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. A gente está conversando com o professor Claudemir Fidelis, professor de matemática da Universidade Federal de Campina Grande. Está falando aqui sobre álgebra. Claudemir, você fez o mestrado em Campina Grande e o doutorado? O doutorado eu fiz em Campina, em São Paulo, na Unicamp, né? É uma universidade, enfim, grandiosa. É uma universidade boa para a pessoa ter uma visão. Você tem a sala naquele Shopimática, aquele prédio na matemática que a gente chamava de Shopimática. Parece um shopping center. Eu acho que você está falando do prédio principal, né? É, do prédio principal. Não, a gente chama de prédio. É um prédio atrás de um imec. Eu acho que era um antigo imec que há muito tempo atrás. É, exatamente. Tá, e você vai fazer o doutorado lá em Campina, São Paulo. Eu já fiz o doutorado, na verdade. É, quando você termina o mestrado e faz lá. Qualquer que você trabalha lá, então? O meu orientador foi o Plámer Koshchukov, né? Ele é um búlgaro, que ele veio para o Brasil em 87. Ele já formou muita gente. Eu fui o aluno há 17 dele, de doutorado. Ele é um pesquisador bem atuante na área e muito famoso na área da gente, né? Assim, ele é um cara que passa uma segurança, uma tranquilidade, que as coisas vão dar certo. É que não é todo orientador que passa, não, né? Foi muito bom eu ter ido trabalhar com ele. Professor, agora me veio na cabeça uma pergunta. Na sua área, quem são os bambambães? Quem são, quais são as instituições, os países que se destacam? Olha, na minha área, o Brasil está se destacando muito bem. Mas tem o Canadá também, tem Itália, Israel, tem muita gente trabalhando nos Estados Unidos também. Mas aqui no Brasil tem muita gente trabalhando, assim, na nossa área. Graças a Deus, graças ao Plamer lá na Unicamp e alguns professores na UNB, ele expandiu bem a área da gente. Eu lembrei aqui, você falou que lá em Campina Grande, você tem a área de estatística dentro da matemática lá, né? É, na pós-graduação. Na pós-graduação. Não, até o momento ninguém nunca, assim, até o momento que eu conheça, ninguém nunca fez um trabalho em conjunto, não. Mas pode ser que tenha. Assim, uma das ferramentas das identidades polinomiais é combinatória. Então pode ser que tenha alguma coisa. Por exemplo, o trabalho clássico da PI Álgebra foi dado em 1950, que o Amitos e o Levis, que eles provaram que as álgebras das matrizes satisfaziam um polinômio, o menor grau do polinômio que eles satisfaziam era 2N, onde N era a ordem da matriz. E a prova foi puramente combinatória. Puramente combinatória. Já outros resolveram a prova puramente com grafos, né? A teoria de grafos. Então, assim, a PI Álgebra, ela não fica restrita a uma área só. Pode ser que um dia consiga algum resultado bacana. É, e combinatória é uma ferramenta pura da estatística, né? O que é esse PI Álgebra? O que é o PI? É porque vem do inglês, mas ele significa identidades polinomiais. É uma abreviação. Ah, tá. Abreviação de identidades polinomiais. E aí você foi laureado a sua tese de doutorado. Explica pra gente que prêmio foi esse que você ganhou, melhor tese. Vamos fazer propaganda. É o Brasil aí despontando na matemática. A cada ano, desde 2006, a CAPES, ela sorteia, nas 42 áreas que ela trabalha, uma tese premiada e, no máximo, duas teses, faz menção honrosa, né? E aí a minha tese de 2017, que foi definida em 2017, que foi a edição 2018, ela não ganhou o prêmio, assim, mas foi, teve a menção honrosa dele na CAPES, né? Ele é uma, é assim, eu não ganhei o prêmio, mas a nossa tese está entre uma das melhores na área de matemática e estatística, que é uma das áreas, das 42 áreas que eu falei. Na verdade, é, você falou sorteado, eu acho que não é sorteio, eu acho que tem... Não, não é sorteio, eu falei sorteado? É, falo sorteado. Ah, desculpa. Então, deve passar pelo crivo da sociedade, da matemática, para poder chegar, né? Ou seja, apesar de não ter recebido um prêmio, talvez você não tenha recebido porque não tinha prêmio suficiente, mas estava no mesmo nível. Deixa eu me consertar, então. Não, na verdade, o prêmio, ela foi em duas etapas. A primeira etapa, ela sai do departamento. De todas as teses daquele departamento, daquele ano defendido, eles fazem uma seleção, faz uma comissão, professores, eu acho que uns quatro, cinco professores se reúnem e escolhem a melhor tese definida naquele ano. Aí, a minha tese na Unicamp, no IMEC, foi a melhor escolhida do IMEC. Aí, foi para a segunda etapa, que é na CAPES mesmo. E aí, na CAPES, ela foi... monta uma banca com os melhores professores da área, né? E aí, seleciona as melhores teses. A tese que ganhou foi da área de estatística. E o que é que teve na sua tese que tornou ela, assim, tão diferente? A minha tese, é como eu falei, a minha tese, ela trabalhou com problemas clássicos. A API teoria hoje é dividida em três problemas. O primeiro é encontrar polinômios mesmo. A segunda é tentar responder questões utilizando a estrutura da álgebra. E a terceira, em si, ela vai estudar as estruturas da álgebra, né? E a minha tese, ela englobou todas as três. A minha tese deu três resultados em boas revistas internacionais. E ela englobou todas essas três, esses três itens. A gente estudou mergulhos em álgebra. A gente estudou bases de identidades e polinômios centrais de álgebra. E existe um resultado muito clássico na teoria, que chama-se de álgebras t-primas. E a gente estudou um paralelo dessas álgebras t-primas, que são álgebras que satisfaz a propriedade de primalidade para polinômios centrais. Quando a gente estuda esse paralelo, aí a gente conseguiu responder que todas as álgebras t-primas satisfazem essa propriedade de primalidade. E aí ficou uma tese assim. Ficou uma tese que englobou toda a teoria. Ficou até grande a tese, na verdade. Você falou que englobou três áreas, três resultados. Foram três artigos que você publicou? É. A minha tese foi três artigos publicáveis. É porque eu fiquei curioso. A gente já entrevistou várias pessoas da matemática e eles contam da dificuldade, a demora de você publicar um artigo. Porque as revistas são muito exigentes, tem que passar por um crivo bem diferente do que é nas outras áreas. E no doutorado você publica três artigos. Até quando eu defendi, foi uma das coisas que o meu professor falou, porque a gente defendeu o doutorado com dois artigos aceitos já publicados. E isso não é uma coisa muito comum na matemática. Por isso que o professor se animou para submeter à avaliação do IMEC e da CAPES. Mas, assim, quando a gente conta, o pessoal fala que acha que é fácil. Mas foi assim, suado, a gente sentava. Como eu falei, eu tive a sorte também de ter o meu professor coorientador na frente da minha sala. Então, todas as vezes que eu tinha com dificuldade e tal, a gente sentava, tomava um café junto, discutia. Ele era um cara muito acessível para isso. Então, aí as coisas aconteciam naturalmente, sem nenhum sufoco. Porque hoje a gente está vivendo uma realidade muito ruim, não só na matemática, mas nas outras áreas. É o problema da depressão. Muita gente estudando, não consegue obter os resultados naquele tempo. E aí fica com deprimido. Até o problema do suicídio. É verdade. Tem até um artigo na revista FAPES, que eu estava lendo, falando do problema que os recém-doutores... A gente está formando, de 2006 para cá, a gente formou 111 mil doutores. E não tem mercado para esse pessoal. E o problema da depressão mesmo, que esse artigo chama atenção. Claudemir, o teu coorientador também trabalhou na Unicamp, fez doutorado lá? O meu orientador, que é o Plame Koshilukov, ele orientou quatro professores do departamento. Um desses professores foi o meu coorientador também. Então, o meu coorientador foi o meu orientador de mestrado. Aí ele foi aluno do Plame. Aí quando a gente seguiu naturalmente ser orientado pelo Plame. Aí apareceu um concurso, eu fiz. Aí passei no concurso da UFCG. Você estava no doutorado quando fez o concurso, era? Na verdade, eu estava no mestrado. Quando eu fiz o concurso. Porque em 2013 surgiu uma lei que abriu as portas da universidade para pessoas que só tinham graduação. E aí você, junto com a graduação, pontuava o mestrado e o doutorado. Aí eu fui agraciado com essa lei. Aí apareceu, foi só seis meses essa lei aberta. Aí eu fiz o concurso, fiquei em segundo colocado. Deixa eu só fazer um comentário em cima daquele comentário que o professor Roberto disse, que não tem espaço. Na verdade, tem espaço. O problema é que muita gente não quer sair da zona de conforto. Muita gente não tem a coragem de sair, por exemplo, do eixo Rio-São Paulo e vir fazer concurso aqui na região norte. Só para os nossos ouvintes, a gente tem uma expressão aqui entre os professores mais antigos da universidade que se chama-se Alfredar. Foi um professor que fez concurso para a biologia. O professor, literalmente, ele chegou em Roraima, chegou na calçada do aeroporto, isso há mais de 20 anos atrás, e tentou voltar no mesmo voo. Ele foi para o Aipan, um hotel aqui, disse que passou o dia trancado e voltou no dia seguinte. Quer dizer, tudo bem que foi há 20 anos atrás, Boa Vista era muito diferente há 20 anos atrás, mas ainda hoje você vê professores que não querem vir fazer concurso, preferem ficar com subempregos lá no sul do país, mas não querem sair da zona de conforto. Então, tem também um porém aí nessa história. E aí você vai para Campina Grande, você é da pós-graduação, como é que está o seu trabalho hoje? Você continua... Você está terminando o doutorado recente, ainda está ajeitando a casa. Como é que já tem orientação, já está atuando? Na pós-graduação? Eu... É, realmente eu terminei agora em novembro de 2017, né? Não tem... Vou fazer um ano... Eu já entrei no programa de pós-graduação lá, tenho dois alunos de mestrado, orientando, e fiz o pedido para entrar no programa de doutorado em associação. Não sei se vai ser aceito, mas aí como o meu professor, que agora é amigo de... Agora eu digo que ele é amigo, ele está com três alunos de doutorado, três? Três alunos de doutorado, e aí ele pediu para mim pegar uma e ir correntando já, para pegar a experiência. Pegar a experiência. E esses seus alunos de mestrado, dois, né? Que você falou. Dois. Eles estão trabalhando com o que? Claudemir, explica. Um deles tem um artigo muito interessante que ele trabalha com inclusões de variedades de álgebra. Na verdade, inclusões de T ideais. E aí, a gente na matemática, a gente vê esses artigos e tenta sempre generalizar. Esse artigo aí trabalha com álgebras associativas. Esse artigo é de onde? É do autor brasileiro? Não, não. Eu não vou conseguir pronunciar o nome, mas ele com certeza é russo. É russo, né? Tá, aí você está orientando o que é que você está procurando com esse seu orientando, generalizar esse resultado. O que é esse resultado? Esse resultado, ele vai fazer inclusões de T espaços e ele responde coisas bacanas. Ele responde, se o corpo for infinito, só tem um T ideal e um T espaço. Se o corpo for finito, tem só um T ideal, porém tem infinitos T espaços. O que é T espaço, T ideal? É quando eu junto todas as identidades polinomiais de uma álgebra, ela forma um conjunto, um ideal, na verdade. E esse conjunto a gente chama de T ideal. Quando a gente pega todos os polinômios centrais, que é quase a mesma coisa, só que quando eu substituir, não necessariamente dá zero, dá um elemento do centro da álgebra, que comuta com todo mundo. Esse conjunto eu chamo de T espaço. E Cláudio, eu fiquei curioso agora, cara. Você falou já nessa entrevista que na graduação o cara na matemática não publica um artigo. No mestrado o cara vai abrir um artigo. E você está orientando um trabalho que quer generalizar um resultado particular. como é que você mede, qual é a métrica que você usa para ver se um trabalho ali, isso aqui é ideal para o mestrado, isso aqui para o doutorado. Porque, pelo que eu estou entendendo, você está querendo fazer uma coisa, doutorado ou no mestrado, generalizar um resultado? Roberto, é interessante porque, hoje em dia, o professor, pelo menos lá na minha realidade, o professor da Federal, ela tem uma carga de trabalho muito grande. Eu estou com coordenação, estou dando aula na graduação, no mestrado. Tenho alunos de graduação de orientação, tenho alunos de mestrado de orientação. Está em alguma silicância? Ainda não. Mas eu sou conselheiro do Conselho Superior. Pois é. Então, acabou sua vida de pesquisa. Se cuide. E aí, o que acontece? A gente, na pós-graduação, eu vendo meus professores, a gente utiliza os alunos exatamente para estudar esses artigos, porque é uma forma de se policiar para estudar. Então, assim, no momento que ele está estudando o artigo e abrindo a conta que vai dar a dissertação dele, eu vou tentando generalizar. Na verdade, assim, claro que se ele participar, a conta é dele também. Mas, em geral, eu vendo a realidade dos meus amigos, a gente dá um artigo que a gente acha que dá para generalizar para o aluno. O aluno vem, estuda, vem tirando dúvida. A gente se policia para estudar também, porque, assim, infelizmente, a pesquisa sempre fica deixando para segundo plano. E aí, a gente pega esse artigo, essas dúvidas que ele tem e tenta responder generalizando. Se der certo, é um artigo a mais na conta da gente. Se não der certo, a gente está estudando, está enchendo a caixa de ferramentas da gente. E está estudando matemática nova, atual, né? É, isso é uma coisa interessante, que é, você pega esses caras, tem uma grande produção na academia, ele não... não é ele que faz o trabalho pesado. Eu lembro de um professor de São Carlos, que ele esteve aqui com a gente, naquele ano, ele tinha publicado 12 artigos. Eu digo, rapaz, faz três anos que eu não publico nada. ele disse, não, mas eu tenho 15 alunos de doutorado. Então, por isso que eu publiquei 12. E aí, essa é a prática mesmo. Você está ali, dando o caminho para eles, né? E o segundo aluno ou aluna de mestrado que você tem, está trabalhando com o quê? A segunda aluna tem uma conta interessante, que ele pega uma álgebra de Jordan, que eu falei, e ele vai atrás das identidades graduadas. Essa conta foi do professor Diogo. Só que ele trabalha só com apenas uma graduação, que é a... Ele pega um grupo e gradua essa álgebra. E aí, existe um artigo, que ele trabalhou também, um artigo antigo, que ele diz, mais ou menos, como listar todas as graduações desse tipo de álgebra. E aí, eu vou dar esse artigo para ela. Em paralelo, eu vou tentar generalizar também. Não sei se eu vou conseguir, né? Talvez seja muita pretensão, mas é como eu falei. O cara vai enchendo a caixinha de ferramenta da gente, né? Na matemática, não ter resultado também é resultado? Pergunta, porque na física, às vezes, um experimento não dá certo, está entendendo? Uma proposta, uma teoria, não dá certo. Mas é resultado. A gente discute muito isso lá na matemática, porque, infelizmente, não. A gente não consegue publicar e falar assim, olha, a minha conta foi até aqui, daqui para baixo não deu certo. Esse artigo, para a gente na matemática, não tem. Às vezes, não é nem parar, mas, de repente, sei lá, provar o contrário, de repente, chegar no resultado que... Ah, existe contas que tem, por exemplo, tem uma, eu acho que é o famoso teorema de Fermat, que foi respondido agora em 2000, foi uma conjectura, que o cara falava assim, olha, eu acho que é o teorema de Fermat, se eu não estou falando besteira. pega três inteiros, existe três inteiros, tal que a soma dos dois primeiros elevado a n é igual ao outro elevado a n. Para localizar o ouvinte, o teorema de Fermat é a generalização do teorema de Pitágoras. Exatamente, exatamente. Só que ele é bem específico, é inteiros ali, aqueles elementos são inteiros. É, eles conseguiam provar até... Até o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E um cara da... Eu tenho esse livro, ele ficou 11 anos, onde ele... Os caras já tinham conseguido provar para a n até 68. E ele conseguiu generalizar para esse n, mas usou tanta matemática aí e passou 14 anos, 14 anos para provar esse resultado. Aí ele provou que não vale, e deu um resultado muito fogo, muito bom, e aí ele provou que não valia esse resultado. Nesse caso, sim. Se você tem uma conjectura famosa ou um resultado interessante que você consegue justificar com um contra-exemplo, ele dá um artigo também. Nesse sentido, sim. Porque essa conta aí, por exemplo, se ele parasse de estudar depois, não fizesse mais nada, já estava feito o nome dele, né? Mas nesse caso aí, mesmo nesse caso, ele provou que teve um resultado, que a conjectura não é verdadeira. Mas o que o professor Luiz perguntou é, e esse exemplo que você deu, eu chego em um determinado lugar e sigo uma conta, e não deu certo. Isso você não consegue publicar? Não. Isso não consegue publicar, sim. É até uma frustração para a matemática, porque, em geral, quando a gente começa a estudar uma... Quando você dá um problema para um aluno, isso aconteceu comigo no meu doutorado, e a gente não consegue resolver, passa tempos e tempos e não consegue resolver, dá uma frustração, né? E não é publicável. Infelizmente, não é publicável. Pode ser que você consiga aproveitar uma conta. Você tentou responder uma pergunta que você achou que daria certo? Ponto. Por exemplo, hoje a gente estava estudando o álgebra de Lee, a gente estava querendo encontrar base para a álgebra de Lee SLN, N qualquer. Álgebra de matrizes com traço zero. Álgebra de Lee usa-se muito lá em teoria de grupo, né? Teoria de grupo, eu acho que em física também utiliza muito. Qual é a característica? Qual é a diferença dela para a álgebra de Jordan? Pronto. Ela é uma álgebra que não é associativa, que é anticomutativa, não é comutativa, mas é quase. Quando você troca, aparece o sinal de menos. E, além disso, satisfaz uma equação chamada de identidade Jacob, né? Que é ABC mais BCA mais CAB igual a zero. Então, essas são álgebras interessantes também importantes na matemática, tanto na física como em outras áreas, na teoria de grupo, que faz associação de grupo com essas álgebras. São problemas clássicos. E aí, o que acontece? A gente estava trabalhando com N qualquer. A gente não conseguiu responder. Porém, quando a gente substituiu o N pelo número primos, resolveu a conta. A conta saiu bem direitinho, porque tinha estrutura para números primos que não preservava para o N qualquer. E aí, dá uma conta, dá uma publicação. Mesmo que não conseguiu responder a pergunta no geral, mas conseguiu salvar o caso particular. Isso aí é um resultado publicado. E é porque, por exemplo, até o momento, até o momento, a resposta só é pronta para N igual a 2, que é primo também. A gente conseguiu responder a pergunta para qualquer primo. Então, é uma resposta também muito boa. Mas a gente estava querendo generalizar para o N, mas não conseguiu. Pois é, tem muita coisa da matemática e a gente está rico com essas entrevistas aqui, esse programa falando de matemática e ver a qualidade de matemática, da matemática que é feita no Brasil. Claudemir, meu caro, muito obrigado pela entrevista e que sua estadia seja boa aqui na terra de Macunay. Minha é a primeira vez em Roraima, não é? É a primeira vez. Aqui tem muito campinense, muito paraibano, viu? Então, seja bem-vindo mais uma vez e curta aí esse calorzinho fantástico. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço, Roberto e Luiz, pela entrevista e espero que tenha sido de bom proveito. É, espero com esse movimento, essa semana, a gente consiga atrair mais alunos para a matemática. A gente está precisando melhorar mais essa ciência desse país, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, mas vamos lá. A gente agradece também você, ouvinte, por ter estado aqui conosco no programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM Universitária. Contamos com vocês na próxima semana, na terça-feira. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM. Tchau, 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 tchau Obrigado.